Gente, por que será que todo adulto, quando vai conversar com um bebezinho, ele não fala normal com a criança? Ô, que criança linda, ô meu amor, vem aqui com a vovó, vem aqui com o papai, com a titia, com a mamãe, ô criança linda do meu coração. Parece que os adultos, quando vão conversar com o bebezinho, ficam tudo debmental da cabeça. Ô, que criança bonitinha, ô, que criança bonitinha, gute, 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 ó, 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 vem aqui com o vovózinho, ai que criança bonitinha gente, a criança se apavora fica traumatizada pro resto da vida a minha netinha tá aqui em casa oito meses, ela tem, a Alice agora, a minha filha foi fazer ela dormir outra coisa que eu nunca entendi, por que que uma criança quando quer dormir, abre um bocão a chorar, não era só fechar os olhos e dormir eu me lembro quando eu era criança a minha mãe pra me fazer dormir ela me apavorava me apavorava olha o que ela cantava pra mim dormir boi, boi, boi gente, eu tinha medo de boi boi da cara preta eu tava vendo a hora do boi invadir o quarto e pisotear nós, ia pisar na mãe também, porque boi não respeita a mãe dos outros pega essa criança atiçava o boi na pessoa e queria que eu dormisse quem disse que eu dormia eu abri um bocão chorando, quase engolia a cabeça do avesso, a mamãe ela se apavorava comigo esperneando e berrando ela mudava de música ela piorava o que já tava ruim olha o que ela cantava dorme, nem, nem que a cuca vem pegar eu dizia mãe, eu vou preferir o boi se der pra escolher traz o boi de volta quando eu tava me acostumando a perder o medo do boi da cara preta a mãe me aparece com a cuca que eu não sabia o que era nunca mais eu cruzei perto dos fornos que a avó assava as cuca dela eu pensava um dia me pula uma cuca daí de dentro aí eu começava a analisar em criança ainda a letra da música dorme neném que a cuca vem pegar papai tá na roça mamãe foi trabalhar quem é que tava cantando então o pai e a mãe não era era a cuca que já tinha pego a gente nós já tavam nos braços da beiçuda e não sabia não, as musiquinhas que eles cantavam pra nós em criança era pra de mulicos aí a gente ia pra escola pensava aqui na escola vai ser um pouco mais racional as coisas as letrinhas das músicas era só tragédia, tragédia, tragédia a canoa virou tragédia, tragédia ainda botava culpa nas crianças que não sabia remar o cravo brigou com a rosa meu Deus do céu nada dá certo nessas cantigas eu pensava o cravo e a rosa se davam também de certo só tiveram uma discussão o povo faz muita fofoca não o troço foi grave um saiu ferido o outro espedaçado Maria da Penha no jardim era tudo assim as musiquinhas pras crianças samba lelê tá doente meu Deus do céu mas nada dá certo eu pensava de certo o samba lelê teve uma gripezinha não cabeça quebrada é pra demolir com os nervos das crianças Terezinha de Jesus eu pensava agora vai dar tudo certo pensa no resbalão que deu a tal de Terezinha foi de quebrar as clavículas eu não vi o corpo adoentado mas acudiu três cavaleiros e o SAMU nem se envolveu já não era mais pra eles tudo assim as musiquinhas porque se cantava pras crianças eu pensava as dos adultos eu não quero nem ver como é que é o anel que tu me deste era vidro e se quebrou mas quem é que dá um anel devido pra uma pessoa pelo amor de Deus só jardineiro porque está tão triste eu pensava é assunto da pessoa não vai estar contando pros outros na rua não ele fez que é tão de contar pra todo mundo fazer uma fofaquinha foi a camélia que caiu do galho que tá bem a camélia que é o do galho de repente torceu um pulso mas com o pé não não quebrou o pescoço e deu três suspiros pra despor e morrer eu tinha pesadelo com uma camélia sem pescoço me aperseguindo correndo atrás de mim era só assim as musiquinhas era pra demolir com os nervos das crianças já faz tempo que eu pedi mas o meu papai noel não vem já preparando nós pro natal e ele não vinha mesmo noite de natal uma noite alegre celebrar o nascimento do menino Jesus olha a alegria das pessoas cantando essa cantiga noite feliz ah não pelo amor de Deus era pra demolir com as crianças a única música que eu gostava essa eu gostava atirei o pau no gato a sorte que eu não conseguia pegar os gatos se eu pegasse eu ia demolir o bicho a pau ué a musiquinha pediu tem que atender não tu tá é doido eu encontrava com os vizinhos no meio da roça o meu pai dizia vai lá em casa e eu dizia leva os gatos que eu domino é claro que eu tô brincando todo mundo sabe que não se atira o pau no gato nem no cachorrinho não se judia dos bichinhos de jeito nenhum eu sei que todo mundo sabe disso mas nunca falha daqueles xarope daqueles abobados dos mimizentos que dizia ah tá incitando as crianças a atirar o pau no gato não deixa de ser bobo não tem nada a ver com isso tem gente como disse no começo que fica chato dispõe de velho né e eu pra mim vocês que me assistem que são meus amigos e amigas são pra mim pessoas que tem alma colorida de criança então se vocês tem alma de criança um beijinho um beijinho um coraçãozinho pra você um beijinho 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 ficar velho é obrigatório ficar chato é opcional vamos ser alegres e divertidos porque a vida passa e a gente não percebe yahoo 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 não tem nada a ver não tem nada a ver não tem nada a ver